Bom, então, eu tenho estudado um pouco documentos da Política Científica Nacional, que são documentos de área do Qualis, e esses documentos são interessantes porque eles trazem uma visão sobre a parte contextual da comunicação científica no Brasil. Então, sempre analisando indicadores bibliométricos, a gente tem necessidade de uma informação que explique o contexto, para não interpretar os indicadores isoladamente. Então, para tentar fazer alguma relação entre a Política Científica Nacional, que determina alguns critérios de qualidade dos veículos de publicação, fiz uma análise comparando o consumo de informação nos artigos brasileiros da Cielo. Então, o que seria o consumo de informação? O consumo de informação seria simplesmente ver a porcentagem das citações direcionadas a cada tipo de documento, ou seja, porcentagem de citações a livros, porcentagem de citações a revistas Cielo, revistas Web of Science, outras revistas, etc. Então, eu tomei três triênios do Qualis, a gente tem um período aí de 2004, 2012, e nesse período a gente tenta fazer alguma, achar alguma relação aí com a Política Científica Nacional. Então, nós, no triênio de 2007 a 2009, eram 46 áreas de avaliação no Qualis, e nós tomamos esses documentos de cada área. Então, essa é uma informação qualitativa, é interessante porque ela é fruto de consenso entre os pesquisadores das comissões de área, e é interessante notar o avanço desses documentos de área ao longo dos triênios, porque dá para se notar um aprendizado entre as comissões das diversas áreas. Então, é uma fonte de informação realmente interessante, rica. Então, eu tomei alguns indicadores sobre o consumo de informação na Cielo, e desses documentos de área, o que eu observei foi a importância que se dava a livro. E essa importância, ela é realmente quantitativa, porque cada área precisa definir que porcentagem vai ser atribuída a livro. E, por outro lado, como se trata de avaliação de programas de pós-graduação, existe uma porcentagem associada à própria produção intelectual. Então, existe uma porcentagem que vale a produção intelectual, normalmente é 40% da avaliação do programa, e uma porcentagem associada à produção científica. Então, tendo uma visão bem geral, a gente tem aí as grandes áreas, e dentro dessas grandes áreas, ao final do nome, entre parênteses, é o número de áreas de avaliação dentro de cada uma dessas grandes áreas. Então, o que a gente percebe é que todas as áreas tomam a Web of Science, ou o JCR, como um parâmetro para atribuir o maior grau de importância de revista, que é o extrato A1. Então, todas as áreas usam, exceto todas as áreas de linguística, que são duas áreas, na verdade, linguística, letras e artes, humanas, metade, 25% das áreas, ciências sociais aplicadas, 75%, e assim por diante. Então, a gente vê também que Cielo é bastante usado em ciências humanas, 75% das áreas usam Cielo, para determinar que a revista é A1, seguido de ciências sociais aplicadas, engenharias, ciências exatas. E também dá para perceber que escopos vêm crescentemente sendo usadas ao longo dos triênios. Então, nesse momento, nesse triênio analisado, 2007 a 2009, ciências humanas é que mais, e saúde, usavam Cielo. Usavam escopos, desculpa. Então, só para entender um pouquinho como essa informação é organizada, a gente tem aí, esse quadro mostra as áreas que não consideram livro, na avaliação do programa. E a esquerda, que consideram Cielo, a direita, que não consideram Cielo. Em cada linha da tabela, a gente tem, primeiro, grande área, depois, a porcentagem de representatividade daquela grande área, a área de avaliação, o peso do periódico, o peso percentual. Então, a primeira linha à esquerda, a gente tem Biologia, que é a área de avaliação Biologia 2, que atribui 14% de peso ao periódico, às revistas, e fator de impacto 4,7. Então, logo abaixo, a gente tem Astronomia e Física, dentro de Exatas, com peso 17,5%, e o maior fator de impacto exigido, para que o periódico seja considerado como A1, que é o fator de impacto 6. Então, continuando essa tabela, a gente tem as que avaliam o livro, então a gente tem uma porcentagem maior aí de humanas e sociais aplicadas. Então, toda essa informação, ela foi resumida nesse gráfico, que a gente tem a média do fator de impacto exigido por cada área, para considerar o periódico A1, e a gente pode, por cada área de avaliação, então é a média dos fatores de impacto exigido por cada área de avaliação, na grande área. Então, a que mais exige o fator de impacto, valores mais altos, ciência biológica, seguido de ciências exatas, e as barras azul e vermelha são áreas que consideram ou não o livro. Então, a gente vê que as biológicas que não consideram o livro são as que mais alto o fator de impacto exige. É claro que esse gráfico deveria ser descrito com muito mais detalhe. Partindo para outra variável analisada da política científica, é o peso dos periódicos. Então, a gente vê que o peso do periódico é mais evidente nas ciências exatas, seguido por agrárias e aí por diante. Então, aí as cores das barras são áreas que consideram o Cielo e que não consideram o Cielo. Então, as que consideram o Cielo em azul, a gente pode ver, por exemplo, que ciências agrárias não têm nenhuma área de avaliação que não considere Cielo. Por outro lado, a área multidisciplinar, as áreas que consideram o Cielo dão muito mais peso para periódico. Vamos adiante. Agora, olhando o consumo de informação das revistas, ou seja, para que tipo de documento vão as citações prioritariamente em cada grande área? Olhando os artigos de brasileiros, nas revistas dessas áreas, suas referências bibliográficas. Então, a gente vê aí que as barras azuis representam porcentagem de citação a livros. Isso nos nove anos do período completo da análise. Então, a gente vê que ciências linguísticas, letras e artes são as que mais citam livros, seguida de humanas e sociais aplicadas. A barra verde claro em seguida, a gente tem citações a revistas da Web of Science. Então, a gente vê o oposto. As áreas que mais citam revistas da Web of Science, ciências biológicas exatas, engenharias, e seguido por a barra verde intermediária, mais viva ali, que é Cielo. Então, a gente vê que a importância de citações a Cielo em ciências agrárias. Então, olhando agora, como essa porcentagem varia entre os três triênios, a gente vê que a porcentagem de citações a livros não se altera muito entre os triênios. A gente vê que há uma diminuição em ciências humanas e ciências sociais aplicadas, ou seja, quem mais cita livro vem passando a citar um pouco menos livro percentualmente. O livro vem perdendo a importância. E, olhando os documentos diários, a gente vai vendo a força que vai ganhando a produção em periódico. Então, isso se explica um pouquinho, apesar de que essas diferenças não são significativas. Quando a gente olha a porcentagem de citações a periódicos Web of Science, também não existe tanta variação entre os triênios. A gente nota aí que quem mais cita são as áreas de ciências exatas e da Terra, em torno de metade das citações vão para essas revistas Web of Science. Quando a gente olha a porcentagem de citações a Cielos, a gente já nota um crescimento para todas as áreas percentual. Então, a porcentagem de citações direcionadas à revista Cielo vem aumentando em cada triênio. Esse aumento é bem expressível na área que mais cita revista Cielo, que são as agrárias, seguido de saúde, ciências biológicas, ciências humanas. Então, se nota que o aumento da coleção, a maior quantidade de revistas indexadas, vem atraindo mais citação dos brasileiros, em artigos das próprias revistas Cielo. Um indicador de obsolescência pode ser analisar a porcentagem de citações dos brasileiros a artigos de um ou dois anos de idade, que são os anos considerados no fator de impacto. Então, quando a gente olha essa porcentagem, a área que mais cita dentro da janela captada pelo fator de impacto é as ciências exatas e da Terra. Só que só nem 12% das citações vão para essa janela. Então, a gente vê que 90% ou mais é direcionado a documentos mais antigos e não captados pelo fator de impacto. Isso sinaliza a necessidade de se considerar outros indicadores também. E os documentos de área mostram uma total dependência desse indicador. Então, é por isso que isso tem que ser considerado. Só comentar que aqui eram citações, essa análise da porcentagem captada pela janela, nas citações a revistas Web of Science. Quando a gente olha a revista Cielo, essa porcentagem aumenta, ou seja, quando se cita a revista Cielo, a citação é a documentos mais recentes, mas ainda assim a gente tem no máximo 25% das citações captadas. Então, pegando todos esses indicadores, tanto da política científica como do consumo de informação e fazendo uma análise multivariada, a gente tem alguns grupos que são... E quando a gente analisa esses clusters numerados de 1 a 5, a gente vê qual é a importância de cada indicador em azul à direita. Então, em azul mais escuro é um valor mais destacado, e o que a gente nota é que Ciências Exatas e da Terra é a que mais dá importância para o fator de impacto e para o periódico na política científica. Mas, por outro lado, é a que mais capta a citação nos dois anos do fator de impacto. Então, há uma coerência aí. E o oposto, a gente tem as ciências sociais humanas e linguística, dando um maior peso para livro e alguns valores intermediários. Então, esse quadro permite ver alguma correlação entre o que se vê no consumo de informação dos pesquisadores e o que tem definido a política científica. Só que essa análise precisa ser feita em vários triênios, e tudo isso comparado para se medir uma tendência. Muito obrigado.